Olá, queridos irmãos! Aqui quem fala é o presidente André Sanches. Bem-vindo de volta aqui ao canal para mais aprendizado da Palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Desde que me entendo por gente, ouço falar que Jesus tinha 33 anos de idade quando morreu. Por esses tempos, tenho tido mais desejo de conhecer a fundo a Palavra de Deus e procurei saber onde teria esse versículo com essa idade de Cristo, mas não encontrei na Bíblia. Jesus tinha mesmo essa idade quando morreu? Onde podemos encontrar esses detalhes na Bíblia Sagrada? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Muito interessante. Hoje eu vou mostrar para você se tem ou não tem esse versículo na Bíblia. Então convido você, vamos até a minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. E claro, deixe o seu like, deixe o seu joinha e abençoe o nosso trabalho no nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Lucas capítulo 23, verso 46, que diz o seguinte, Observe que no texto não tem nenhuma descrição da idade em que Cristo morreu. Isso significa que você não encontrará na Bíblia nenhum versículo, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João, categoricamente dizendo que Jesus morreu com 33 anos de idade, como as pessoas repetem por aí. Mas, presbítero, isso significa então que está errado dizer que Jesus morreu com essa idade de 33 anos? Bom, não está errado, mas eu quero te mostrar por quê. Quando se é um estudante aplicado da Bíblia Sagrada, é muito importante você não ser somente um repetidor de informações que você ouviu. Muita gente, às vezes, dá opiniões aqui nos comentários e você pergunta, mas onde que você ouviu isso? Por que você chegou a essa conclusão? A pessoa não sabe. Ela apenas ouviu de alguém e ela repete. E esse não é o nosso objetivo aqui. Eu quero que você entenda as informações bíblicamente de uma forma lógica, através do estudo. Por exemplo, por que se afirma que Jesus morreu com a idade de 33 anos? Eu vou te explicar em detalhes como que se chega a esse número ao ponto de você poder dar uma aula para alguém. Esse é o meu objetivo aqui. É por isso que os meus estudos são mais detalhados. Tem gente que reclama, mas, infelizmente, vou deixar reclamando. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de construir o conhecimento para que qualquer aluno meu possa dar uma aula sobre o tema. Vamos começar falando dos versos que mostram que Jesus morreu com aproximadamente 33 anos de idade. Mas antes, embaixo aqui desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte aqui da comunidade. Acesse o nosso canal. Tem vídeo novo de segunda, quarta e sexta. E eu quero te convidar a ser meu aluno. Quer estudar comigo em detalhes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? O link está no primeiro comentário fixado. Eu quero muito te chamar a ser meu aluno. Vai ser bênção a gente estudar junto com mais proximidade. Você vai ter o meu zap particular. Vai ser uma bênção para mim ter você como aluno. E a gente vai crescer muito no conhecimento da palavra. Olha só. Nenhum dos evangelistas que narram a história de Jesus se preocupou em registrar essa informação da morte de Cristo de uma forma totalmente precisa. Mas ela pode, sim, ser encontrada em outros detalhes registrados nos evangelhos. E, evidentemente, que só consegue encontrar isso aquele leitor que é mais perspicaz, mais detalhista nas interpretações. E eu vou te ajudar a chegar nessa informação. Somente Lucas se preocupa ali dos evangelistas em registrar algumas idades de acontecimentos que aconteceram com Jesus. Por exemplo, o primeiro, temos um registro de um fato quando Jesus tinha 12 anos de idade. E você vai lembrar comigo em Lucas 2, 42. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E aí tem toda aquela situação em que Jesus se perde da família. Você conhece bem essa história. Mas o que importa para a gente é esse segundo registro. Temos um outro registro de Lucas do início do ministério de Jesus que acontece quando ele tinha 30 anos de idade. Observe o que diz Lucas capítulo 3, verso de número 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E é partindo dessa idade que a gente consegue, então, chegar à idade da morte do Senhor Jesus Cristo. Para extrair desses textos e dos contextos a idade aproximada da morte de Jesus, nós precisamos combinar as narrativas dos outros evangelhos sobre o que aconteceu após os 30 anos de Jesus. Ou seja, após o início do seu ministério. Que foi quando ele começou, de fato, o seu trabalho. E nós temos menções mais detalhistas a respeito de falas, de encontros, de viagens. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, o grande pulo do gato para entender a idade da morte de Cristo são as Páscoas. Por quê? Páscoas eram feitas anualmente. E, então, quando a gente pega essas Páscoas citadas, a gente tem ali o decorrer dos anos após o ministério de Jesus. Olha que interessante. Temos no livro de João a menção de quatro festas da Páscoa após o início do ministério de Jesus Cristo. E agora eu quero chamar a sua atenção aqui para esse quadro, que eu vou detalhar um pouco a respeito dele. Olha só. A primeira Páscoa mencionada em João está em João 2, de 13 a 23. Você vai lembrar comigo que essa primeira Páscoa foi quando depois, logo após, melhor dizendo, Jesus transformar água em vinho. Está narrada em João 2, de 13 a 23. Depois dessa segunda Páscoa, narrada aqui em João 5, versículo 1, foi quando Jesus cura um homem lá no tanque de Betesda, também um acontecimento muito marcante do ministério de Cristo. Essa terceira Páscoa aqui, em João 6, 4, ela está próxima de quando Jesus fez ali a multiplicação de pães e peixes. E João narra, após isso, a última Páscoa, quando foi ali Jesus crucificado ali naquela semana bastante turbulenta. Então, nós temos quatro Páscoas mencionadas por João. Agora, vamos juntos aqui tirar algumas conclusões. Sabemos que a Páscoa dos judeus era realizada anualmente. Isso acontecia no mês de Abib ou Nizam. São dois nomes para o mesmo mês, conforme está em Êxodo 34, versículo de número 18. Se nós considerarmos que essa primeira Páscoa é citada por João, lá em João 2, de 13 a 23, logo após o milagre da transformação de água em vinho. Se essa Páscoa aqui foi quando Jesus tinha 30 anos de idade, logo após o início do seu ministério, ou seja, no ano em que ele completou seus 30 anos, logo, isso nos leva a algumas conclusões bastante interessantes. Olha só. Com 31 anos, então, Jesus teria vivido a sua segunda Páscoa, citada em João 5, 1. Com 32 anos, a terceira Páscoa, citada em João 6, 4. E com 33 anos, a Páscoa em que ele foi crucificado. Deixa eu mostrar isso em linha para facilitar para você. Então, olha só. Naquele pequeno gráfico que eu mostrei para você, primeira Páscoa, logo após o primeiro milagre da água transformada em vinho. Jesus teria ali 30 anos, depois 31 anos, 32, e por fim, 33 anos na última Páscoa, quando ele foi crucificado. Então, essa aqui é a lógica utilizada para citar que Jesus tinha 33 anos de idade quando ele morreu. E é uma lógica que faz muito sentido, ok? Sendo assim, parece razoável crer que Jesus tinha realmente por volta de 33 anos quando ele foi crucificado. Presbítero, mas 33 anos exatos assim, até mês, dia, ano? Não, não tem como cravar. Isso aqui é basicamente uma aproximação, ok? Não é uma data totalmente cravada. Isso não tem como ser tão preciso em nível de meses e até de dias. Por quê? Porque nos falta a data exata do nascimento do Senhor Jesus. Sendo então impossível fazer uma precisão de anos e meses. Se de fato tivéssemos na Bíblia esse registro tão preciso, isso seria tranquilo para a gente fazer. Então, a informação mais correta é que sim, Jesus morreu por volta dos 33 anos de idade ali, conforme nos explica a cronologia de João, cruzada com a idade em que Lucas nos diz que iniciou-se o ministério do Senhor Jesus Cristo, ok? Viu como é que é interessante estudar a Bíblia com informação? Por isso eu quero lembrar você, se você quer aprofundar ainda mais com acompanhamento pessoal meu, nossos cursos estão com vagas abertas, link no primeiro comentário fixado, mas eu vou deixar mais um estudo aqui para você. Alguém disse certa vez que nós temos 365 não temas na Bíblia. Eu fiz as contas, eu pesquisei. Será que tem um para cada dia do ano? Verdade ou mentira? Vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.